Bem-vindos a mais um vídeo do Salão W. Graciano. Pro vídeo de hoje, gente, tô aqui com a Lindy Nalva. Olá! Nós vamos cortar o cabelo da Lindy Nalva, que tem uma atitude muito nobre, que vai doar toda a parte que nós tirarmos. Então nós vamos cortar na altura do ombro e tudo isso ela vai doar, gente. Que legal, né? E pra domar o volume hoje também, eu vou usar a progressiva sem formol, ômega zero, da Phelps Profissional. Acompanhe com a gente até o final e veja o resultado dessa super transformação. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto